Fala galerinha do canal Aí galera, eu passando aqui pra mostrar pra vocês aqui ó Tô aqui atrás da cocheira aqui Tinha um espaço aqui que eu não tava utilizando Tava bem bagunçado, normal né E eu tô ajeitando aqui agora Peguei umas grades que eu tinha aqui de fazer passeador E fiz três passeadores No jeito de esquentar os frangos que tão saindo da muda Aí ó, coloquei um frango no caso Em cada passeador maior, certo? Uma galinha no meio E o frango no outro passeador Então aqui eles vão poder tomar sol Né, durante o dia, claro Passear aqui Dar uma ciscada E ficar do lado da galinha aí Não corre risco de um brigar com o outro E vão ficar sempre rodeando em volta da galinha aí Pra dar uma esquentada Beleza galerinha? Aí ó, uma ideia aí legal aí ó Pra quem tiver com espaço vago aí Fica muito bom Prático, rápido pra fazer Não gastei nem 40 minutos pra fazer isso Se eu gastei foi muito Isso contando com limpar o lugar e tudo Beleza? Esse aqui voltou pra cocheira hoje ó Aproveitando ó Filho do Taurus Com a nossa pintadinha aí Irmã do pintado Ferrari Voltando pra cocheira hoje aí Tava na cocheira JB Aí ó Essa aqui é a jiboia De Barra de São Francisco E esse aqui é o filho do famoso Robocop Frango novo agora Também secando a muda Beleza galerinha? Aí ó Vamos esquentar os bichinhos aí Mais uma ideia aí Pra dar uma esquentada nos bichinhos Valeu galerinha Quem gostou Se inscreve no canal aí Vai seguindo nossas dicas aí Beleza? 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 Beleza?